Oi, conceda a palavra ao vereador Dero. Senhor Presidente e demais vereadores, eu sou aqui presente. Eu queria saber aí da nossa turma, que apoia o governo municipal, que na mídia, nos últimos 30 dias, o prefeito colocou em todos os veículos de comunicação que o abril seria o maior diferente de todos os tempos, até imitando a turma do movimento social. Quem faz muito o abril vermelho é o MST. E eu não vi nada, já estamos no meio do mês, e nada, se vocês sabem de alguma obra, de algum movimento desse governo, em algum lugar que vocês estão andando, falem com a gente, porque realmente eu andei por ilhão, a não ser aqui na Zona Sul o pessoal roçando, roçando uma grama, e não pegou, está lá ainda. Fora isso eu não vi nada. Não, aliás, antes da Semana Santa, pintaram aí o meio fio da Ormã do Júnior, não conseguem. E montaram a areia, nem tiraram o feriado, a areia está até hoje lá. É o prefeito, realmente, eu não sei o que está acontecendo com ele. Quero também denunciar aqui que, pra dizer, sei lá, um fato lamentável, o ônibus que conduzia os agricultores e agricultoras de Ilhéus a Sapucaíra, soltou a transmissão aqui na Praia do Sul. E feira, atuam, a criança, idosa, jovem, parecendo uma sardinha, o ônibus que pega aí 40 e poucas pessoas, está com quase 100. O absurdo que está acontecendo no município de Ilhéus, a gente vem denunciando o tempo todo, fazendo requerimento. Realmente, o prefeito esqueceu da cidade. Isso da zona urbana, a zona rural, só Deus. Quero também dizer que o prefeito disse que, em abril, não tinha jeito de começar a usina, que custou quase 3 milhões de reais. Essa usina só na foto que a gente viu. Mas também o próprio prefeito fez, a gente vai estar fiscalizando, uma licitação para que as pessoas possam manipular essa usina no valor de 3 milhões de reais. Foi feita essa licitação, e nada dessa usina saía, as ruas foram esburacadas, uma série de coisas. Também quero parabenizar até o governo, porque o ano passado, o ano retrasado, a gente fez vários requerimentos aqui, solicitando sessão especial para discutir vários temas. Onde foi a saúde, fiz em conjunto com o vereador Magal, a educação, passou, mas não conseguiu concluir. A audiência pública do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, essa a gente não conseguiu fazer. Mas o governo vem fazendo. Eu estive em Salvador, e os números do Cade Único do município de Lielos são muito ruins. Lá não existia pescadores, agricultores, povos de terreiro, uma série de coisas. Eu debati isso aqui, fiz um requerimento para a gente discutir uma sessão especial por conta disso. Porque o Sistema Único de Cade Único é um sistema onde o governo federal, estadual, vai buscar informações para aplicar diversas políticas públicas. E o município de Lielos estava muito carente. A gente colocou isso aqui, mas não conseguiu realizar as sessões. Mas o governo, através da Secretaria Social, vem fazendo isso, até parabenizo isso. Quero dizer aos companheiros que debateram aqui sobre a terceirização, que a gente também é contra, mas o Congresso já aprovou agora tarde, o que ficou claro, e foi definido, na sua grande maioria, 360 votos a favor e 47 contra, que vai existir a terceirização, não para o serviço público, e nem para as empresas mistas, ao exemplo da Petrobras, enfim, os serviços servidores dessas empresas que serão, através de concursos, prefeitura e servem para as prefeituras, para o Estado e para o governo federal. Quero voltar à questão do hospital regional. É lamentável, onde tem 10 profissionais de anestesia, velha do burrito, e de 950 cirurgias de urgência e emergência, do ano passado, isso é o diretor que colocou. Tem 10 profissionais. O único profissional, isso é um absurdo, o único profissional dessas 950 fez 547 cirurgias, velha do cósmico. Está claro isso? Como é que tem 10 profissionais, um único profissional, das 950 faz 547? É um absurdo isso, isso demonstra claramente que tem muita gente que está ganhando e não está trabalhando. A saúde é ruim, aí eu vejo muito discurso aqui. Culpado é o presidente Dilma, culpado é o governador Rui Costa, uma série de coisas, e não tem culpa de ninguém. O diretor também coloca, o governo do Estado colocou um orçamento regional no ano passado de 7 milhões e 300 mil reais. Isso é bom que a população saiba. Então não foi por falta de dinheiro, não, que não teve atendimento. Agora, o diretor foi claro, os profissionais que assinaram o contrato e que não está gostando, não quer prestar seus serviços como está lá contratado, peça demissão. Ele falou, peça demissão. Então está claro, eu acho que a gente tem que debater sim a saúde no Brasil inteiro e lembrando a todos aqui e nós vereadores temos que entender que a saúde aqui é plena e significa que os recursos, na sua grande maioria, tirando o hospital regional, claro, o gestor é o município, é o prefeito, e o secretário de saúde. Então uma sessão tem que trazer todos envolvidos na saúde pública. Esse hospital está super notado constantemente, inclusive o diretor fala, que os leitos, na sua totalidade, são 105 e hoje tem 135 pacientes internados no regional. Significa dizer que está acima da capacidade, por isso tem gente nas marcas, uma série de coisas. E a maioria dos atendimentos de urgência, de urgência, poderia ser atendido nos postos de saúde se tivesse os médicos e a prefeitura estivesse colocando os médicos, mas o dinheiro está vindo, o dinheiro está vindo. Cabe essa casa também, no seu conjunto, a gente fiscalizar e ver onde é que o prefeito e o seu secretário estão aplicando os recursos da saúde. Porque se está ruim aqui na cidade, a gente não encontra médico, e quando encontra médico aqui na cidade, são os mais médicos, que é pago pelo governo federal, e é bom registrar aqui, que são 11 médicos atendidos no município de Ilhéus, pagos pelo governo federal, sem nenhum centavo investido pelo município. E aonde é que está os recursos que o prefeito está colocando? Cabe o conjunto dessa casa, a gente está fiscalizando e fazendo os encaminhamentos. Aquilo que imposto individualmente, estou fazendo os encaminhamentos. É claro que a saúde, que o Ministério Público, a Justiça comum, demora muito os resultados. Tanto é que o atual prefeito responde o processo desde a sua primeira gestão. Não é fácil. Agora, se o conjunto dessa casa a gente tivesse mais atento, com certeza, o prefeito tomaria outra atitude. Mas, a gente já sabe que o prefeito jogou a toalha, velha do Alisson, jogou a toalha, não é mais candidato a nada. Pelo jeito, a gente já tem alguns próximos deles. Não, o prefeito conversa por aí, dizendo que jogou a toalha, não será mais candidato. mas, ele disse que gosta tanto, que ele deu tudo que ele tem foi em Lielsa, poderia fazer uma administração melhor, enfim, visando esse município, a população, aqueles que sempre votaram nele, né? Isso aí fica triste. Mas, tenho certeza que o povo de Lielsa acordou, nós precisamos debater bastante qual o perfil do próximo gestor, se é homem, se é mulher, mas que tenha um perfil que a gente possa caminhar para frente com o Instituto Lielsa de um tanto potencial. Só, encerrando, presidente, quero lembrar todos aqui, senhores vereadores, eu sei que a conversa feira aqui está grande, quero lembrar da importância de um evento que vai acontecer em Lielsa, na sexta-feira, na CEPLAC regional, no auditório do CPEC, lá dentro, na rodovia Lielsa Itabuna, onde a comissão de agricultura do Senado Federal vai estar presente em Lielsa para debater a questão do cacau. É interessantíssimo que as pessoas que tenham interesse, os vereadores, só concluindo, presidente, que é da importância, mesmo quem não tem cacau, é importante, porque quando gera renda no município, todos ganham. Muito obrigado por ter só reforçado o convite. São as 14h30 de sexta-feira na rodovia Lielsa Itabuna. Conceda a palavra ao vereador Alisson Mendoza. para juntar o lado. Obrigado.